Gente! Segura essa bomba! Após Neymar assumir que traiu Biancardi e a irmã dela detonar ele nas redes sociais, Neymar teria ganhado o apoio de ninguém mais, ninguém menos, do que dos pais da Biancardi de uma maneira bem polêmica, viu? Antes de te contar o que o Neymar teria feito pra conseguir o apoio dos pais da Biancardi, dá uma força pra gatinha aqui! Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente! Bem que o ditado diz que quase tudo pode ser comprado por dinheiro, né? Menos o amor! Isso porque após as diversas polêmicas envolvendo mulheres que o Neymar se meteu, ele teria conseguido o apoio dos pais da Biancardi. De acordo com o polunista Lucas Passarim, apesar dos pais da Biancardi serem de classe média alta e terem uma boa vida, o dinheiro deles nem se compara com a fortuna do Neymar, mesmo diante de tantos problemas que ele está passando. Ainda segundo rumores o relacionamento da Biancardi com o Neymar acaba ajudando os negócios dos pais dela. Que pasmem! Apoia o namoro da filha mesmo sabendo que ela é traída. A única pessoa da família que está contra o relacionamento é a irmã dela Bianca Biancardi. Polêmico, né? E aí? O que você achou do Neymar ter conseguido o apoio dos pais da Biancardi? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!